Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série de entrevistas com as melhores cabeças aqui da empresa sobre os investimentos que vão emplacar, que vão bombar em 2020. Eu tô hoje aqui com a Alexandra Donini, que é gestor da Plural Gestão de Recursos, é especialista em fundos imobiliários e fundo imobiliário a gente ouviu falar pra caramba em 2019 e 2020 vai ser a mesma coisa, ainda mais agora, que além do juro tá baixo, a economia tá retomando, a gente tá vendo a construção civil ganhar o impulso, já vinha desde o ano passado, agora tá ganhando ainda mais impulso, então esse mercado vai ficar ainda mais agitado. Então a gente vai falar aqui qual o caminho que você deve seguir pra conseguir ter bons investimentos em fundos imobiliários em 2020, mas antes eu queria só dar uma geral, Donini, no que foi fundo imobiliário em 2019. Qual que é o balanço que a gente pode fazer de valorização das cotas, de emissões, o que que número que você tem que você pode apresentar pra gente pra gente ver a dimensão desse assunto no ano passado? Boa, obrigado novamente por estar aqui, Denise. Acho que foi um ano muito especial mesmo pra fundo imobiliário, muito positivo, eu acho que foi, assim, em termos de valorização espetacular, né? Você pensar que a classe, o índice, que é um agregado de todos os fundos imobiliários que tem no mercado, subiu aí quase 36% no ano, mais de 10% só em dezembro, então assim, acho que sem dúvida é um ano positivo, e um ano não só de dados de rentabilidade, que é sempre, assim, é legal valorizar a rentabilidade, mas passado nunca ajuda muito no futuro, então valorizar também a quantidade de investidores que estão na classe, chegamos próximo ali a 600 mil pessoas físicas, é um mercado formado quase que totalmente por pessoas físicas, mais de 80% na mão de pessoas físicas, então tá colocando muita gente no mercado, na bolsa, isso é muito positivo, você teve um alto índice de novas ofertas, hoje em dia mais de 200 fundos listados, então acho que o balanço de 2019 é extremamente positivo. Tá, foi assim, o melhor ano que você viu da sua carreira pra fundo imobiliário, ou a gente tá resgatando um mercado que já foi bom pra caramba? É, eu não sei te dizer, assim, de cabeça, assim, em termos de valorização, é que por característica... Mas não só valorização, isso tudo, esse pacote todo. Não, em termos de, assim, no pacote todo, sem dúvida, eu acho que principalmente por esse acesso às pessoas físicas ao mercado, né? Você tem pessoas físicas que talvez fossem acostumadas ali atrás a investir só em bancos, CDBs, coisas, né, mais bancárias ali, e agora não. Não, acessando bolsa, vendo preço, entendendo o que é o rendimento do fundo, onde tá o fundo localizado. Então, em termos, assim, de informação, o sucesso é muito grande. Em termos de rentabilidade, assim, é um mercado cíclico, né? Assim, eu não sou tão velho assim, mas, assim, se você voltar muito no tempo, você vai ver que os movimentos se parecem, né? Você tem sempre melhoras e pioras, assim, de acordo um pouco com os ciclos da economia, com a alta e queda de juros, com a alta e queda de PIB. Então, você tem, sim, uma correlação cíclica. Então, o movimento em si é parecido. Então, lá atrás, a gente teve, ali, em 2012, 2013, uma valorização muito grande. Depois, a gente teve toda a desvalorização por conta da recessão, em 2015, 2016. Então, assim, não sei se foi o melhor. Qualitativamente falando, aí, no geral, sim, eu acho, por todo esse acesso, a quantidade de pessoas que entrou no mercado. Mas, em termos de performance, acho que, com certeza, é entre os melhores anos. Não tenho dúvida. Agora, Doninho, você falou que é cíclico, mas esse ano, ano de 2020, ainda é um ano subindo, né? Nada indica que vai começar já a devolver. Acho que você falou muito bem no começo, assim, o que você teve até agora, assim, os ciclos são grandes, para primeiro começar, né? Para o pessoal não ficar preocupado, assim, os ciclos, às vezes, são rápidos. Ciclos imobiliários, eles tendem a ter duração maior. E você teve, acho que você começou falando, teve uma grande melhora do ambiente macroeconômico no Brasil, né? Com a queda de juros, com a retomada do PIB, com uma inflação controlada. Então, tudo isso começou a criar, os indicadores econômicos, os juros, tudo, indicou uma melhora. Então, os fundos imobiliários, até então, surfaram uma grande melhora, eu diria, macroeconômica. Você ainda tem uma demora para toda essa melhora macroeconômica começar a bater no microeconômico, né? Na determinada região, determinado tipo de imóvel, uma correção de aluguel, uma valorização. Eu acho que é por isso que ainda dá para dizer que a gente está no início do ciclo. A gente teve toda essa parte macro, mas quando você vai para o micro do imóvel, você vai o preço hoje nas praças comparados ao que o preço de 5 anos atrás, me parece ainda ter um espaço muito grande de valorização. É importante só dizer que, assim, a expectativa é sempre importante, né? Eu não acho, assim, que teremos um ano de tamanha valorização como tivemos em 2019. Porque é isso que eu estou falando. O vetor, a parte macroeconômica é muito relevante nesse negócio. É a taxa famosa da taxa de desconto. A economia, o dinheiro ficou mais barato. Então, todos os imóveis tendem a se valorizar. Essa pernada já foi, que é uma grande parte. Agora, vem aquele negócio da seleção, de região, de tipo de empreendimento, tipo de contrato, que é ali que você vai começar a gerar valor. Agora, eu acho que você precisa de uma seleção mais criteriosa, um gestor profissional te ajudando, um consultor te ajudando. Porque, até então, meio que tudo se valorizou, digamos assim. Agora, você vai ter que ir para o que é bom e o que é ruim, eu acho. Pois é. Agora, eu queria que você desse um pouquinho mais de pistas para a gente desse caminho das pedras. Como decidir o que é bom e o que é ruim nesse momento? É, o que eu gosto, assim, em geral, acho que vale uma regra em geral de investimento, Diversificar, né? Começa por isso, assim. Não só, assim, às vezes um fundo pode já te dar uma diversificação grande. Como é o caso de um fundo de fundos, que carrega outros mais 20, 30 fundos dentro. E dentro desses outros 20, 30, tem mais um monte de exposição a tipos diferentes de imóveis, de localizações. Independente de como se diversificar, sempre lembrar da diversificação. Assim, acho que o pessoal comprar um fundo em uma região, em um prédio, eu acho que você está correndo um risco maior. Eu acho que a melhora, você tem que se... Assim, a sua... A diversificação seria, acho que, uma primeira grande dica para o pessoal. E a vantagem do fundo imobiliário é que você pode diversificar com pouco dinheiro, né? Acho que essas... As cotas são a partir de 100, 150 reais. Então, óbvio, não estou falando para comprar muito picadinho, mas se você tem um dinheiro ali, 10, 15 mil, dividir em 3, 4 fundos, que você entendeu, você pesquisou, acho que sempre vale. Então, essa é a grande primeira dica, assim, que eu acho importante. Segundo, como é que a gente está vendo lá na gestão? Buscar fundos que estejam mais expostos à economia. Se a gente está esperando uma expectativa de melhor, de PIB mais alto, de uma valorização de certos imóveis e aluguéis, a gente tem que estar expostos a isso, né? Então, assim, como você está expostos a isso? Geralmente, vou dar um exemplo aqui, fundos de lajes corporativas. São fundos que têm correções anuais, que têm, muitas vezes, contratos não são atípicos, podem ser típicos, onde... Qual que é a diferença, o pessoal aqui não sabe. Contratos atípicos, contratos mais longos, geralmente, né, com multa recisória alta. Então, são contratos que não vão ter grandes variações. O inquilino, ele já fechou por 10, 15 anos, então, ele não vai ter grandes alterações. Os típicos, não. São contratos mais ou menos o que a gente tem na nossa vida pessoal. Contratos de menos de 2 anos, 5 anos. Então, você tem revisões, então, você pode aumentar o preço. Então, buscar exposições a coisas que estejam mais... Agora é o momento de correr um pouco o risco da economia, né? A gente está positivo com a economia. Então, eu te diria, como classe, uma classe que a gente está olhando com bastante atenção, é a classe de lajes corporativas, onde você pode pegar o que a gente chama de upside, né? Você pode pegar essa melhora do aluguel, do valorização da laje. Então, eu acho que seria assim... Não estou... Assim, fundos... A gente gosta também muito de fundos de logística e shopping. Mas eles têm um caráter mais defensivo, por natureza. São contratos mais longos. Shopping, ainda você consegue surfar um pouquinho a exposição, né? Que você tem uma participaçãozinha do lucro da loja. Então, assim, buscar coisa que você está... Como é que eu digo? Linkado à economia, né? Que você tem onde uma melhora da economia, uma melhora daquela região que você apostou, você vai conseguir surfar um pouco. No caso de logística, geralmente você vai pegar um contrato de aluguel, já muito longo, já está acertado o preço. Então, você vai pegar, no máximo, a revisão ali da inflação. Uma outra coisa que a gente tem gostado bastante, que a gente tem procurado, são CRIs, ou fundos de CRIs, né? Que hoje tem um monte de fundo que compra CRI, que buscam CRIs indexados ao IPCA, à inflação, ou IGPM. A gente acha que o IGPM e a inflação, a IPCA, vão performar melhor que o CDI. O CDI, a gente sabe, é que está baixinho, o pessoal está reclamando. Então, assim, você tem uma inflação aí que por volta de 3,5, que o pessoal está esperando, com uma carteira aí com bons nomes, assim, dá para atingir dividend yields maiores. Então, assim, como classe, eu gosto de lajes, que acho que você vai ter uma exposição à economia, e CRIs, IPCA ou IGPM, que você vai ter um carrego em relação ao CDI melhor. Tá, então, olha, gente, para quem não entendeu direito um ou outro aspecto, eu queria deixar a dica seguinte. A gente fez um curso, até a Donina participou bastante, ajudou e revisou inteiro, o curso de fundos imobiliários para iniciantes que a gente tem aqui na casa. Todo cliente da GNA Investimentos tem acesso a esse curso introdutório de fundos de investimento imobiliário. Então, aqui na descrição dessa aula, eu vou deixar o link para todas as aulas desse curso especificamente. Então, se você não entendeu algum aspecto daqui da nossa conversa, dá uma olhadinha nesse curso, que vem tudo em detalhe. Também vou deixar aqui alguns e-books que a gente tem sobre esse assunto, vale a pena se inteirar. Agora, Donina, uma coisa que eu tenho visto, algumas críticas, já que alguns fundos se valorizaram muito, então eles teriam um valor de mercado maior do que o valor patrimonial. Isso aí é ruim? Isso aí é para a gente correr desses fundos? O que você acha? Não, isso não é uma regra, é natural, depende muito, vale a pena estudar, caso a caso, esse negócio não dá para generalizar. Em linha geral, óbvio, se você tem um valor de mercado maior que o patrimonial, você tem que entender por que existe essa diferença. Muitas vezes, o que pode acontecer é o laudo, o que valida a cota patrimonial, que é a patrimonial que está dentro do fundo, ela é validada no caso de uma laje, no caso de um galpão, via um laudo, no caso de um fundo de fundos, via a marcação a mercado desses fundos que fazem parte, no caso de CRI, é um fundo de CRI, é a marcação desses CRIs, e muitas vezes, assim, grande parte de toda essa melhora macroeconômica que a gente comentou no começo, pode, às vezes, não estar refletida na cota patrimonial. Às vezes, a compra daquele CRI é marcado na curva, então ele está com aquela taxa antiga, o mercado já está com uma taxa mais baixa, então você teve uma apreciação desse CRI, caso você fosse vendendo secundário. O mesmo acontece com uma laje, às vezes, a avaliação é do ano passado, onde a economia estava mais devagar, hoje o preço, de repente, vai estar mais alto. Então, ter um descolamento é natural, não é uma regra de mercado. Mas é um ponto de atenção, sem dúvida. Não faz, assim, a grosso modo, não faz sentido você pagar o que a gente chama de um ágil, muito mais caro no mercado, por algo que está avaliado mais embaixo. Mas é importante você entender, às vezes, essa diferença. Então, eu acho que o seu ponto é muito importante, eu acho que grandes descolamentos têm que ser olhados, têm que ser explicados, têm que entender com o gestor, têm que entender na carta mensal. Mas, nesse ano de 2019, é natural que a maioria dos fundos estejam, sim, um pouco acima da sua patrimonial. Porque você também já está precificando um pouco na frente. Você, não só o para trás, como eu disse, mas, às vezes, também você está vendo que vai ter uma revisão daqui a dois, três meses. Então, esse negócio, o patrimonial, seria o valor justo, mas não exatamente naquela data. E o mercado está tentando achar o valor justo naquela data. Então, isso aqui, de fato, tem uma discussão, não tem certo ou errado, mas, assim, existem opiniões. Então, é importante, sim, se atentar a isso. Fundos que têm um valor de mercado muito acima do patrimonial, seria recomendável você estudar antes por quê, entender por quê. Mas é natural, hoje em dia, eles estarem operando com um pouquinho de prêmio, de ágil, que a gente fala, assim. Agora, por exemplo, alguém que esteja nos assistindo, que está doido para entrar nesse mercado, mas que não tem tempo ou não está afim, sei lá, por algum motivo, não vai ficar vendo os relatórios, estudando e perguntando, não está afim. É melhor para essa pessoa ir direto para um fundo de fundo? É, a gente fala que é a melhor porta de entrada, né? Porque ali você está pagando um gestor para fazer essa seleção toda, essa exposição aos mercados, aos indexadores, às regiões que você quer. Então, de forma, você, de falta terceirizar isso, pagar. Então, assim, como porta de entrada, eu acho, sim, a melhor entrada. Mas, de novo, eu acho que mesmo quem entra e quer delegar, mas para para entender, lê a carta mensal. Porque, assim, é aquilo que eu sempre falo, imóvel é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho de sensibilidade. É um assunto que, diferente quando você vai falar de juros, né? De dólar, aí você deixa mais na mão dos economistas. Mas, imóvel, todo mundo tem uma sala, tem um prédio. Então, você consegue, enquanto você lê, a informação não é tão densa, assim, tão difícil. Então, eu recomendo. Mas, além dos fundos imobiliários, tem outros fundos, assim. Você quer ter uma exposição, agora eu estou animado com o setor de shopping. Você vai lá, compra o shopping, um fundo de shopping, que tem um monte de shopping também em várias cidades. Então, assim, hoje você consegue diversificar bem. E eu acho que é uma bela porta de entrada para o investidor também que não quer se aventurar na Bolsa, que é um negócio mais, assim, né? Que o risco é maior, não tem aquela rendinha mensal garantida. Mas, de certa forma, está se expondo a um risco maior e está buscando investimentos alternativos para esse momento de juros baixos. Então, eu acho, sim, uma porta de entrada boa. Mas, tem bastante fundo diversificado aí no mercado. Última pergunta, Donine. Para quem... Para 2020, fundo imobiliário é bom? Para quem quer receber uma renda mensal? Para quem está preocupado, está precisando de uma renda mensal? Ou para quem está querendo a valorização das cotas? 2020 vai ser um ano bom para um dos dois? Ou para os dois? Como é que você vê? Eu acho que para os dois, sem dúvida. Porém, eu não acho que vai ter aquela onda generalizada como a gente teve. O que você falou um ponto aqui que eu queria voltar, que eu esqueci. Essa mega valorização que teve, por exemplo, em dezembro, que eu citei aqui rapidinho. 10% em um mês, assim, vale a pena você, assim, olhar o fundo, rever qual é esse novo rendimento que ele vai te pagar nesse preço. Porque, assim, tem que tomar cuidado... Eu não vou falar pegadinha, que é uma palavra forte. Parece que tem enganação, mas não é isso. Mas, assim, precificações mesmo. Tem coisas que ficou caras, tem coisas que ficou baratas, né? A função no mercado e a gente está tentando olhar isso. Então, eu acredito, sim, muito em valorização de cotas de alguns fundos, mas de alguns fundos específicos, né? De algumas coisas que você estudou e entendeu que tem valor. Essa geralzona que foi tudo, que nem 2019, eu acho que não vai ser dessa magnitude. Você pode ter mais um pouco, porque quando você compara nos fundos imobiliários, ele parece ainda ter um prêmio, assim, interessante. Mas eu acho que essa onda de uma vez só, acho que ficou para 2019. Agora, setores, fundos específicos e vai ter, sim, valorização de cotas. Agora, como o rendimento é uma característica da classe. Então, independente, tem o tipo de investidor que, às vezes, não está tão preocupado com a valorização ou desvalorização da cota. Ele contratou uma renda, aquela renda satisfaz ele de acordo mês a mês ali, e ele está bem comprado, os ativos são bons. Então, tem assim. Agora, o investidor que buscar a valorização de cota, aí vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que entrar em determinados fundos. Donine, só para a gente ser bem transparente aqui para quem está nos assistindo, todo o nosso público aqui é gente que tem conta na Genial Investimento. Se a pessoa, de repente, está assistindo e falou, pô, gostei do Donine e quero investir no fundo, que ele é o gestor. Explica para a gente quais fundos que você... Hoje a gente faz a gestão de dois. Quais? Um, no caso, é um fundo de fundos. É o BP, BP de Brasil plural, FF de fundo de fundos, 11. Então, o ticker dele na bolsa é BP, FF11. E agora, lançado em novembro, a gente tem um de CRI, apostando naquilo que a gente falou, que a gente está vendo um carrego muito interessante para esses CRIs indexados ao IPCA, inflação em geral. Então, a gente também lançou o PL, PL de plural, P de pato, L de lápis, CR de CRI, né? Então, PL, CR, 11 também está o ticker na bolsa. Então, tem os dois para... Para entrar nesses fundos, qual que é o mínimo? Você sabe de cabeça? É a cota deles, é uma cota de quantos eles negociam hoje no mercado, por volta, um por volta de R$100, outro por volta de R$130, é baratinha. Tá bom, Donine, super obrigada, viu? Obrigado você, mais uma vez. A você, super obrigada, e continue acompanhando a série de entrevistas, tem muito mais conteúdo sobre como ganhar dinheiro em 2020. Até a próxima.